O Quilombo dos Palmares vai surgir de uma necessidade, da necessidade dos escravizados de fugirem e conquistar essa liberdade tão sonhada dele. Então, o Quilombo surge nesse processo de fuga dos escravizados e quem vai dar esse pontapé inicial é uma mulher chamada Qualtune, ela é uma princesa africana, ela veio para o Brasil para ser escravizada como escrava reprodutora na região de Porto Calvo, aqui no estado de Alagoas, mas que o estado de Alagoas antigamente pertencia à capitania de Pernambuco. Então, ela vai ser escravizada nos engenhos banguês, daquela região de Porto Calvo e mesmo estando na condição de submissa, de escravizada, ela não perde o poder de liderança que ela tinha enquanto princesa. E daí a Qualtune vai organizar uma rebelião nesse engenho e vai fugir desse engenho e liderar um grupo de 40 pessoas.